Oi U Music Studio, eu sou a Fetumas e eu tô aqui numa festa super especial que a Universal Music Face pra gente comemorar Demi Lovato no Brasil Música Get your tickets to the freak show baby Step right up to watch the freaks go crazy Am what I am and what I am is a piece of me I know the part I'm thinking for I know the shit that I've ignored I know the girl that you've been sorry She said it's time to fucking want I can't forbid you anymore I can't forbid you anymore Eu acho que vocês já sabem mas o Universal faz várias peças super legais pra comemorar álbuns e artistas Teve recentemente Olivia Rodrigo, teve Post Malone e agora é a vez da Demi Lovato E eu tô aqui ó, na capa do álbum Música E tá super legal porque tá todo mundo super vestido assim no tema Além da nossa competição de looks vai rolar batalha de lip sync A gente tá pronto pra comemorar muito hoje todo esse lançamento, essa nova era super rockeira, super rock n' roll de Demi Lovato de volta Música Qual foi a sua favorita de roly funk? Fiji Música Quero saber, sua música favorita de roly funk? City of Angels Música Tô aqui com a Paloma Silva sósia do Demi Lovato e eu achei que eu tava com a própria Demi Lovato do meu lado Qual sua música favorita do roly funk? Gente, muito difícil porque o álbum tá incrível mas eu acho que Happy Ending é a minha favorita Música Tô aqui com ela, Bárbara Cora agora, rainha do tiktok Oi Qual que é a sua música favorita do roly funk? Por enquanto tá sendo 29 Música 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 Pronta pro quiz? Não Música Pergunta se eu já dei Lovato, você vai saber tudo Eu espero que sim Quem são os artistas convidados do álbum roly funk? A. Royal and the Serpent, Young Blood e Machine Gun Kelly B. Dead Sarah, Shy Girl, Royal and the Serpent Ou C. Young Blood, Dead Sarah e Royal and the Serpent C. Eu acho que é a C Eu tô entre a primeira e a última Acho que é a primeira Dead Sarah, Royal and the Serpent, Young Blood Qual a primeira frase que Demi canta ao abrir o álbum roly funk com Freak? A. Sing Me B. Pinch Me C. Prod Me Acho que é a B É Pinch Me Isso! Pinch Me Pinch Me Ah, tô de novo A. Sing Me Pinch Me Pinch Me Eat Me E Substance C. Substance 29 e Holy Fuck A primeira Substance Skin of my Tears E 29 Substance Vai da Skin of my Tears 29? Sim! Substance Skin of my Tears Mais uma 29, eu acho que é O que a garçonete do clipe de Substance faz com o garoto da jaqueta de couro? A. Beija na boca B. Esbirra ketchup na sua jaqueta C. Dá uma tortada na cara B. Tortada Joga bolo na cara dele Ela dá uma tortada na cara dele Isso! Qual é a última cena do clipe Skin of my Tears? A. Demi na banheira B. Demi tocando guitarra C. Demi sendo filmada por seu inimigo Toca na guitarra É a B Eu acho que é Demi sendo filmada que ela pisa nele assim no final do clipe Acho que é A, não? Arrasou! Arrasou Agora vai começar um momento muito especial Que é a batalha de lip-syncing Tem que vir aqui performar Encarnar a própria Demi Música 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 Tá, eu acho que a gente tem uma vencedora aqui Música 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 Eu falei, não, eu tenho que criar um look dessa nova era dela Aí eu escolhi esse aqui para recriar Música 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 A gente mostrou um pouquinho do evento de hoje para vocês Aproveita e já segue a Universal Music em todas as redes Me segue também Alô Edição, coloca meu arroba aí Já me segue que eu estou pronta para os próximos eventos Muito obrigada pelo convite do Universal Music Eu amei de todo meu coração Pode me chamar para as próximas que eu estou pronta Beijo Música 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 Música